Fala galerinha! Beleza? Escocha Game Brasil na hora de pra vocês mais um jogo de Wallstar Toy Defense. E aí galerinha, bastante tempo... Eita mano, que cara! Muito tempo aí que eu não jogo esse game e tô aqui pra... Nossa véi! Caraca, tá bem diferente. Notei que eu tô sem rosto, galera. Será que deu bug e não carregou aí? Que isso, hein? Pô, mas geraram meu rosto, hein? Sacanagem! Ixi mano, mas é o seguinte galera, vou trazer aqui o código novo que eu vi aqui que lançaram para vocês, ó. É esse daqui, ó. Mas antes de mostrar o código, se você quer o kit paraquedas, convido você a estar se inscrevendo no canal, deixando o like. Por isso vai estar ajudando aqui na divulgação e também galerinha, ajudando a gente a alcançar a meta de 10k de inscritos. Valeu? Conta o conteúdo de você, galera. E é o seguinte galera, esse aqui é o código, ó. Vamos aqui em configurações e esse aqui é o código, ó. E ganhei aqui um... Ômega não sei o que... Rô... 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 Nossa véi! Aqui o código novo pra vocês. Tá aí o código... E... Recompensas sociais... Hum... Interessante isso daqui, hein? Vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês gostaram do vídeo aí. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tamo junto, é nóis. Fui! Hum... E nós vamos crescer em número Fueled by thumb to see the horizon Turn us to thousands E nós vamos crescer em número Fueled by thumb to see the horizon Turn us to thousands